Portal Forrozão do Madeira Américo Show, a máquina forrozeiro do Brasil Américo Show sem limites O repertório 2022, se liga meu filho Essa aqui vai ficar na sua mente Em nome de Helder Produções e Eventos, Fortaleza Bar Vem pra cá, me curtiu esse swing na balada Swing bem gostoso que tu gosta É bom demais, curtiu essa parada Vem pra cá, curtiu esse swing nessa festa Swing bem gostoso que tu quer Simbora meu filho It's just me, myself and I Don't ride until I die Cause I don't need anything Vem pra cá, me curtiu esse swing na balada Swing bem gostoso que tu gosta É bom demais, curtiu essa parada Vem pra cá, curtiu esse swing nessa festa Gostoso, vamos nessa É bom demais Portal Forrozão do Madeira Essa aqui vai ficar na sua mente Vem pra cá, curtiu esse swing na balada Swing bem gostoso que tu gosta É bom demais, curtiu esse swing na balada É bom demais, curtiu esse swing na balada Vem pra cá, curtiu esse swing nessa festa Swing bem gostoso que tu gosta Festa! Tá, querido! Empertório novo, meu filho, atualizou com força, bebê! Se liga! Portal Porrozão do Madeira Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chegando e dando um porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Meu parceiro Euli Ela que tá patrocinando a máquina também Eu lembro de traga, fé em Deus, é tudo nóis Tô aqui bebendo em um botequino, esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu pra sua indignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde Aquelas que o coração arde Tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chegando e dando um porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Me bateu Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu pra sua indignidade Me bateu Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chegando e dando um porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chegando e dando um porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Segura meu bloco! Eita sucesso! Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Em nome de Moringa, sonorização comitiva! Às de madrugada A perigoso de mar Pior é ficar encada Enquanto ela cansa, amiga, sai Eu não gosto de cabeça Nem chorar por essa mulher Ainda tem bicho conto Vou sair pra dar um rolê Tô numa boa Na moral, tô rindo a dor Conheci a Fernandinha A menina que trabalha no bar É gente boa Eu conheço a mãe dela Também conheço o pai dela Eu sou louro Depois que o bar fechar Que vai rolar Alô mamãe Hoje eu tô num sec Tô empatando caneca Afogando as magas do coração Alô mamãe Não fique preocupado Tô tomando uma gelada Tô aqui na casa do espaço Alô mamãe Eu vou ficar por aqui Tem lugar pra me dormir Na casa da filha do patrão Batei em força, uma mulher fica em casa Enquanto ela cansada em dançar Eu não vou ficar beijo e chorar por essa mulher Ainda tem 20 conto, vou sair pra dar um rolo Tô numa boa, na moral, tô rindo à toa Conheci a verandinha, a menina que trabalha no bar É gente boa, eu conheço a mãe dela Também conheço o pai dela Eu sou bom depois que o abeixa que vai rolar Alô mamãe, hoje eu tô no boteco Tô ensortando o canete, afogando as lágrimas do coração Alô mamãe, não fique preocupado Tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada Alô mamãe, eu vou ficar por aqui Tem lugar pra me dormir, na casa da filha do patrão Oh 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 Se liga meu filho, repertório novo 2022 Alô mamãe Chama? Portal Forrozão do Madeira Filipe no sucesso, menino Aconteceu a máquina 2022 Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E se dane Prostituto lá no fundo não vale nada Tidane, sua chamada, recusada Será uma e eu nada Que ela nada, fala nada Não é nada Pois a gente larga Fica larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite que é parada Esperando pra espregar a raba Fica larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite que é parada Esperando pra espregar a raba Não dorme, não tô chegando Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Na raba Eita, lasqueira Tapa, 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 barada Tapa, tapa Conveniência do Marcão Alô Marcão, Distrito de Oceadora Vamos embora Sucesso no Brasil Máquina grave Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o balde dela no rolê Eu fui abrir o balde dela no rolê Prostituto Prostituto, mamacudo, não vale nada Se ligarem, só chamada, repulsada Você na rua, eu em casa Naquela dada Não é nada, não é real Hoje a gente larga Fica larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite que é barada Esperando pra fregar a raba Fica larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite que é barada Esperando pra fregar a raba Não dorme, não tô chegando Tapa, tapa, tapa Eita, Rubi do Estúdio Bora gravar, meu filho Olha que tapa, barada Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, barada Tapa, 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 barada Disponível na sua música.com Alô, amigo Hermino Divulgações Divulga aí, meu filho DJ Adriano Brandão Portal Formosão do Madeira Portal Formosão do Madeira Olha o pisele, menino Oi, bebê Me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Tô tendo saudade de você Tô tendo saudade de você Siga comigo Como a gente é sempre assim Eu te liga Tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Olha galopa Galopa, 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 galopa Chala Olha galopa, 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 galopa Oi, bebê Me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível esquecer O que eu tô querendo fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subir e depois tu galopa Meu filho Eita menino, você morre Ela faz linda Olha galopa, 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 galopa Galopa, galopa Galopa, 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 galopa Ah Portal Forrozão do Madeira O bebê E pra quem tu me apaixona Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Pra me entregar Deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, uou Todo mundo falou Pra não chamar Mas o meu coração chamou Uou, uou Eu sei que ela tem fama Erro no amor Mas é boa na cama Te jogo sem sentimento Se apaixonar Se prepara Com o sofrimento É que eu sempre Sinto, 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 sinto Meu amigo Cassiano Lopes Cara de uma itá Se apaixonar Se prepara Com o sofrimento É que eu sempre Sinto, sinto E pra quem tu me apaixona Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Pra me entregar Deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Todo mundo falou Pra não chamar Mas o meu coração chamou Uou, uou Eu sei que ela tem fama Erro no amor Gosto de sentimento Que se sentimista Se apaixonar Se prepara Com o sofrimento Que se sentimista Rubi Estúdio Gravando tudo ao vivo Gosto de sentimento Se apaixonar Se prepara Com o sofrimento Que se sentimista A máquina sem limites Chega no repertório novo Olha o sax Portal Forrozão do Madeira Américo Show A máquina forrozeiro do Brasil Américo Show sem limites Janeiro 2022 Se liga no repertório Meu filho Pra trás de cabeça Menino Eu empresário Foquinha Alô Foquinha Comitiva Galera de Uba Itá Pensa e vem Travando a fofa Chama no zoom Dao close Trava na fofa Chama no zoom Dao close Travando a fofa Chama no zoom Dao close Travando a fofa Vem comigo, vem! Trava na fosse Chapa do Zoom, não close Trava na fosse Chapa do Zoom Trava na fosse Chapa do Zoom, não close Trava na fosse Em nome de Mureka, somorização É tudo nóis Trava na fosse Chapa do Zoom, não close Trava na fosse Chapa do Zoom, não close Trava na fosse Chapa do Zoom, não close Trava na fosse Tchum, 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 tchum Simbora, meu filho, curtir se for rosão, menino Que letra, né? Rubinho, gravações Estourado de uma licoré Bota lá de cabeça, bota Portal Forrozão do Madeira Américo Show, a máquina forrozeiro do Brasil Simbora Moisés, Mariana Ui Noi, Distrito de Aceadora Galera que patrocina a máquina Eita na esquerda, meu filho Você não havia visto O meu coração Tava passando só de visita Meu lance ia ser passageiro E o ar da vida Iria perfeito pra mim Pra ver minha roupa de cama Mais fina do teu cheiro Tá entranhando em mim Tem geral na casa toda No coração esqueci Pra mim pra amor Eita, acho queira Se liga no salão, meu filho Meu amigo Eu ia ser passageiro, que vai me abrir, aí é perfeito Lá dei minha roupa de cama, e o infinito teu cheiro Tá entranhado em mim, tem geral na casa toda O coração esqueci, fui no supermercado Comprar o beijante que meu acabou Faço material de limpeza, limpo a sujeira, não enfamou Lá dei minha roupa de cama, mas o infinito teu cheiro Tá entranhado em mim, tem geral na casa toda O coração esqueci, fui no supermercado Comprar o beijante que meu acabou Mas o material de limpeza, limpo a sujeira, não limpo a mão Não limpo a mão É Rubi Estúdio, gravando tudo ao vivo Ei, pelasqueira, vamos embora! Portal Forrozão do Madeira Américo Show, a máquina forrozeiro do Brasil Com ele é tchua tchua tchua, comigo cheiro do mato e não larga do meu pé Com ele é tchua tchua tchua, comigo cheiro do mato e não larga do meu pé Com ele ela só quer o pix, de mim quer o corpinho Ela só quer me usar o prazer Com ele era tchua tchua, comigo cheiro do gua Ela só quer me usar do prazer Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Com ele é chubancho, comigo o cheiro do mato E não larga no meu pé Com ele é chubancho, comigo o cheiro do mato E não larga no meu pé Dele ela só quer o pix, Jimmy quer o corpinho Ela só quer me usar do prazer Dele ela só quer o pix, Jimmy quer o corpinho Ela só quer me usar do prazer Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Eita, H&M, sucesso, bebê! Para tudo, Rubi Estúdio! Gravando tudo ao vivo A Máquina Sem Limites CD 2022 Se liga no repertório do novo, bebê! Portal Corrosão do Madeira Simbora, meu filho! Curte seu sucesso 2022 Rubi Estúdio gravando tudo ao vivo Oh, rapariga! Se liga que a Máquina chegou Sucesso, toca no vale! Você vê que vai ficar na sua nicho Acho que sua roupa É sério os clientes A partir de hoje você não sobe mais Nesse polo e desse Dá tchau pras suas amigas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu fixe pra ninguém Vem, vem, vem! Oh, rapariga! Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Tu não vai viver Oh, rapariga! Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Tu não vai viver Eita, rapariga desgramada Para o meu filho Boa trás de cabeça Chama! Acho que suas roupas É sério os clientes A partir de hoje você não sobe mais Nesse polo e desse Dá tchau pras suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Não quero mais Ter você Dar seu fixe pra ninguém Oh, rapariga! Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Tu não vai viver Oh, rapariga! Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Tu não vai viver Tu não vai viver Tu não vai viver Portal Vozão do Madeira Portal Vozão do Madeira E aí A CIDADE NO BRASIL